Deputado Fábio Trav. Senhor Presidente, a história só se completa quando conhecida, e o seu conhecimento só se faz pleno quando comprometido com a verdade. Por isso, faço questão de externar a minha ansiedade com relação ao resultado da exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Porque, a se confirmar, senhor Presidente, o envenenamento, é preciso lembrar e sugerir que o mesmo procedimento deve ser feito em relação aos restos mortais do ex-presidente Juscelino Kubitschek e do líder político Carlos Lacerda. Afinal de contas, o brasileiro, todos nós brasileiros, temos o direito de conhecer a verdadeira história do nosso... Parabéns. Parabéns.